Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui falando. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Se você é novo ou nova aqui, é um prazer ter você aqui conosco. Isso é um canal voltado para autocura, autotransformação, empoderamento pessoal. E nós unimos muitos conhecimentos científicos. Também eu integro conhecimentos científicos. Sou um pesquisador de várias tradições espirituais. E meu propósito é exatamente trazer para você essa integração de conhecimentos de forma que a gente possa potencializar o nosso melhor. Esse programa especial aqui é a TV Saúde Quântica, onde eu respondo perguntas. Então toda semana eu respondo uma pergunta. Se você tiver algum tema aí de seu interesse voltado para transformação, para autocura, empoderamento pessoal, física quântica, relacionamento, enfim, de forma bem ampla, dá uma olhada aí no nosso canal. São mais de mil vídeos. Você certamente vai encontrar temas relevantes para a sua vida. Aqui nós estamos criando uma corrente do bem voltada para a transformação pessoal e a transformação planetária. Seja muito bem-vindo aqui. E eu peço a você que, se tiver uma pergunta interessante, deixe aí. E deixe sempre o seu comentário, porque através do seu comentário a gente vai aperfeiçoando o conteúdo que a gente está sempre apresentando para vocês aqui. Além desse conteúdo, você vai encontrar também meditações toda semana, o Minuto Quântico, várias entrevistas que eu faço com grandes expoentes, de cientistas, pesquisadores, médicos, para contribuir com você para que você tenha uma vida melhor, mais saudável e você possa ser uma pessoa em busca de sentido e de propósito. A pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante, porque ela está fazendo uma relação do papel do pai com o sucesso e com o dinheiro. Isso eu vou exatamente explicar sistemicamente a partir da minha experiência com as constelações familiares. Então vamos para a pergunta de hoje, que é da Aline Colli Dantas. Ela diz assim, Wallace, boa tarde. Se puder, grave um vídeo sobre a influência do pai no sucesso profissional e dinheiro. Gratidão. Aline, obrigado pela pergunta. Esse é um tema que eu venho abordando em alguns momentos, porque o que acontece? Quando se fala de sucesso, as pessoas primeiro só entendem sucesso com ter dinheiro. E eu venho trazendo reflexões que sucesso é muito mais do que ter dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e que tira a sua própria vida e que está infeliz e que vivem uma vida sem sentido. O que conseguiu esse dinheiro de maneira desonesta? Ou seja, que não está, digamos assim, compreendendo o papel das relações e como nós terminamos atraindo para a nossa vida aquilo que a gente vibra de maneira preponderante. Quando eu falo de vibração, eu estou falando de pensamento, de sentimento, das nossas ações que leva aos nossos comportamentos e que termina condicionando as nossas escolhas. Então poucas pessoas abordam a questão do sucesso a partir dessa visão sistêmica do Bert Hellinger. O Bert Hellinger tem uma importância gigantesca. Ele faleceu ano passado, eu organizei um grande evento internacional e entrevistei os maiores consteladores do mundo, os alemães e brasileiros da escola Hellinger. E eu pude aprofundar ainda mais esse tema que eu já aprofundei no meu primeiro livro Princípios Quânticos do Cotidiano, onde eu explico cientificamente as constelações familiares. Fiz alguns vídeos meus que inclusive alguns professores da Hellinger, como a Simona Rojo, usam inclusive meus vídeos nas suas aulas. Então eu fico muito feliz por esse reconhecimento da qualidade do que eu estou trazendo dentro de uma abordagem científica. E o Hellinger, ele praticamente trouxe de volta os pais para o processo. Porque a gente viveu momentos de muita turbulência, onde nós negávamos os pais, ou seja, muita rebeldia. Então isso aconteceu muito e ainda acontece. E aí o que o Bert traz é que nós fazemos parte de um sistema familiar e os nossos pais vêm de um outro sistema, que vêm de outro sistema, que vêm de outro sistema. Isso faz parte de um processo de evolução. E que todo o processo que está associado a algum tipo de exclusão, de abuso, de violência nas gerações passadas, isso vai ser, digamos assim, precisa ser restaurado nas gerações atuais. Então cada um de nós, quando nasce, traz o bastão da autocura do ponto de vista sistêmico. Ou seja, nós estamos tendo a nobre missão de nos curar e curar energeticamente as gerações passadas e promovendo para as próximas gerações uma condição mais favorável, mais saudável, mais próspera, de sucesso numa perspectiva mais ampla. E aí o Bert consegue mostrar, através de inúmeros trabalhos de constelações familiares, ou seja, já dentro de uma abordagem científica, do que ele chama de Hellinger-ciência, essa relação direta dos pais. Então a mãe está ligada ao sucesso na vida, de um modo geral. Então a mãe nos traz para a vida e o pai é como se o pai nos carrega para a vida. Então há uma relação, sim, direta do pai com o dinheiro, com o sucesso profissional. E a mãe numa perspectiva mais ampla. O Bert Hellinger tem uma frase dele que é muito profunda, que ele chega a dizer assim, a vida te trata como você trata a sua mãe. Então ele mostra que as pessoas que estão emaranhadas, com problemas relacionamentos, problemas profissionais, enfim, problemas também financeiros, começam na relação com a mãe e ela é agudizada na relação com o pai. Então pais excluídos, há uma relação também de pais excluídos com delitos, com dependência química, com assassinatos. Então todo o processo de compreensão do que é o verdadeiro sucesso está na nossa capacidade de honrar, de perdoar, de ter compaixão para os nossos pais, entender que nós não estamos aqui para mudar os nossos pais. Então o Bert diz, olha, um exercício que você deveria fazer era conheça a história do seu pai a fundo, da sua mãe a fundo. Então é muito comum que eles passaram por situações muito mais difíceis do que a nossa. Então eu quando fui compreender a história dos meus pais, eu pude compreender a minha história. Eu pude olhar para eles com outro olhar, porque nós tendemos a esperar que o pai e a mãe nos dê tudo. E eles não podem, porque eles não receberam tudo. Nesse momento atual nós tivemos muito mais condições, muito mais conhecimentos, mais condições evolutivas de sermos pessoas melhores do que os nossos pais. Então a gente precisa honrar esses pais. Ou seja, nós estamos aqui para nos transformar, não é para mudar os nossos pais, porque eles já trouxeram uma carga também dos pais deles, dos avós, dos tataravós. Enfim, então nós estamos aqui para aperfeiçoar a raça humana. E entender que exclusão de pai está ligada diretamente à questão do sucesso, da falta de sucesso financeiro, da falta de prosperidade financeira, de dificuldades na profissão. Isso ajuda a gente a buscar essa compreensão, essa reconciliação com os nossos pais. Então é algo assim que sistemicamente eu venho recomendando cada vez mais às pessoas, pela minha própria experiência, porque eu tive, como todas as pessoas, tive conflitos na minha família e que eu percebi o quanto a minha vida era emperrada enquanto eu estava sempre naquele modo ali de vítima e de algoz, entendeu? Então quando eu passei a ter essa compreensão, superei, a minha vida se transformou e eu tenho levado essa mensagem para vocês que nos acompanham, que buscam a reconciliação com seus pais, buscam compreender sistemicamente, faz uma constelação familiar e busca entender que o que você não recebeu dos seus pais é o que você vai precisar aprender com a vida. Senão a vida não teria graça, faz parte, os desafios são nossos mestres, são nossos professores e os nossos pais, as condições que nós vivemos na nossa família por mais complexas, difíceis, às vezes até abusivas que foram, faz parte desse processo. Então ressignificar esse relacionamento com os pais é uma forma de a gente se libertar e acessar o verdadeiro sucesso, que o verdadeiro sucesso está em você superar a si mesmo, as suas crenças limitantes, os seus infernos, os seus demônios internos que muitas vezes tiram a sua paz, que tiram a minha paz e que fazem a nossa vida ficar sem sentido. Então que você possa buscar esse apoio dessa base com uma compreensão sistêmica mais profunda para que você possa prosperar em todas as dimensões da sua vida e você possa dizer eu sou uma pessoa de sucesso. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilha, clica aí no sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. Toda semana temos conteúdo novo aqui de qualidade, divulga o nosso canal e vamos fazer parte dessa frente de pessoas empoderadas que estão buscando se transformar e estão levando, arrastando o mundo junto consigo. Até a próxima TV Saúde Quanto. Deixar aí a sua pergunta, quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana. E aí E aí E aí E aí